Muita música, pamonha, milho verde, caldo, espetinho, pescaria e muito mais. O Arraiá do TCM de Goiás teve de tudo e reuniu os servidores, o presidente Joaquim de Castro, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, conselheiros e procuradores na tarde desta terça-feira. O ambiente foi decorado com flores, bandeirola, fogueira, mas as comidas irresistíveis. Tudo muito gostoso, tudo de muito bom gosto e todos felizes. Ele está muito legal, ele está mais legal. A banda está excelente e as comidas estão ótimas. Maravilhosa, tudo maravilhoso, muito lindo, ficou maravilhosa a decoração, os personagens, a animação, tudo muito bom. Da música, da comida, companhia dos colegas. Já comeu muita coisa? Já comi o pastel e canjica. Vai mais? Vai. E, por exemplo? Pamonha. Vai. E o sanfoneiro, segue o ritmo. Músicas das boas. Todo ano, o Tribunal realiza a Festa Junina, organizada pelo Núcleo de Assessoria Executiva e de Relações Institucionais, sob a coordenação da Auditora Priscila Borges, cumprindo a tradição de meio do ano. Com fraternização ao som da brasilidade. Músicas das boas. Músicas das boas. Obrigado.